Fala galera, beleza? Como é que vocês são? Vocês estão bem rapaziada? Vocês estão suave? Eu tô bem também. Bom, seguinte, sejam todos muito bem-vindos a mais uma gameplay de Buzz Simulator, beleza? Estamos aí continuando o nosso objetivo. Eu já comecei essa rota. Essa rota aqui é muito parecida com a do primeiro episódio. A diferença é que a gente adicionou um ponto novo naquela rota. Quem assistiu lembra, né? Porque a gente, pra completar o objetivo, a gente precisava só adicionar um novo ponto na rota. E pra eu não gravar de novo a nossa rota, eu tô gravando aqui no finalzinho dela já. Essa aqui eu não lembro. Acho que essa aqui é a quarta parada. A quinta é a que adicionou nova, beleza, pessoal? Então, vamos que vamos. A galera aqui respeita bastante, ó. Eles deixam sair pra depois entrar. Isso daí é da hora. É, essa daqui é o quarto ponto, pelo que eu tô vendo. Ó, beleza. Opa, o que aconteceu aqui? Ah, sim. A mulherzinha não vai pra cá, não, né? Não. Suave. Então, vamos continuar aí. Agora sim, a gente tá indo pro ponto novo adicionado. E depois a gente vai terminar aquele objetivo, né? Que é uma listinha com quatro ou cinco. E aí a gente vai ficar livre e suave pra poder ganhar um novo ônibus. Vai tá aumentando a nossa frota. E aí a gente consegue colocar um motorista novo lá. Beleza, rapaziada? E pelo que eu tava lendo ali nas dicas que aquele menu de carregamento dá, pra gente conseguir colocar um novo motorista, a gente tem que criar uma nova rota, certo? Pra aplicar naquele ônibus. E depois a gente tem que fazer a rota. E aí, aí, aí. Ninguém vai deixar eu passar, mano? Se bem que era eu que tinha que ter parado antes já, né? E aí a gente tem que fazer aquela rota pra meio que ficar aplicado, entendeu, rapaziada? Bom, eu joguei pouco do jogo, mas eu já tô ligado que a gente vai ter que fazer uma volta ferrada pra voltar pra garagem. Porque como a gente vira aqui pra direita, não tem retorno ali na frente. Então a gente vai ter que dar uma volta lá pra conseguir voltar aqui pra garagem. Beleza? Mas aí a gente faz, não tem problema. Vamos fazer aquela curva agora que todo mundo tem medo. A gente começou o vídeo, eu tinha dado uma freada brusca ali, mano. Eu não sei, acho que levei uma advertênciazinha. O jogo tá dando umas travadinhas aí agora. Tava dando ali a câmera do... Beleza? Terminamos. Paramos aí na Garden Lane. Do lado direito ali vocês veem a galerinha conversando e tal. Esse é o adesivo que a gente colocou no nosso ônibus no último episódio. Beleza? A gente pode fechar agora e continuar a nossa viagem. Bom, deixa eu ver se tem como é esse mapa, ó. Olha, dá uma olhada, ó. A gente tem que vir aqui no estacionamento e tem que fazer essa volta ferrada. Eu vou... Como que faz? Pressione voltar. Eu não sei qual que é o botão voltar, mano. Não sei qual que é o voltar. Porque aí a gente faz o seguinte. A gente voltaria e aí o vídeo ficava pra fazer... Ficava pra outras coisas. A gente não ficava só andando aí na cidade pra... Em direção ali do esquema, entendeu, rapaziada? Só que eu não lembro qual que é o botão, ó. Ativar. Não sei se aqui tem alguma coisa. Luz. Diminuir temperatura, aumentar. Não tem, eu acho. Beleza. Eu vou continuar aqui. Quando eu estiver na garagem, eu volto, rapaziada. Espera aí. Beleza, rapaziada. Chegamos aí na garagem. Nossa, mano. Que rolê, hein. Que eu tive que dar. Bom, enfim. A gente fez a nossa entrega aí. A nossa entrega. A gente dirigiu aí. Terminamos nosso objetivo. Ó, rendimento de 4.200. A gente só perdeu 750 com manutenção. Upamos. Deve que a gente ganhou o ônibus novo. E agora temos... Aqui, ó. Expansão de negócios. O prefeito está bem impressionado com o seu progresso. Ele prometeu estender sua licença para um novo distrito. Assim que você conseguir estabelecer uma pequena rede de rota de ônibus. Bom, agora a gente tem que pegar nosso ônibus grátis. Você recebeu um ônibus. Esse aqui de 110. Deve ser esse aqui de 110 mil, né? Da hora. Estabeleça uma nova rota e dirija nela. Beleza. Caraca, tio. Aqui os caras falam demais, mano. Vamos criar uma nova rota, então. Eu acho que tem que começar daqui, ó. Church Street. Depois a gente vai pra... Tem que ser pra onde, mano? Lá pra cima não dá. Tem que ser por aqui ainda. Rake Street. Depois Cross Rake. Vamos usar aqui, né? Essas que tem aqui, ó. Levander. Depois Church Street. E volta... Volta pra cá. Isso. São oito pontos. Oito pontos... Pode ser, né, galera? Pode ser ela, então. Vamos salvar. Depois a gente vai dirigir nela. Salva aí. Vamos dirigir a rota gravada. Eu vou com ônibus novo. Motorista. Bora. A gente vai dirigir agora a nossa nova rota, rapaziada. Que ela é um pouquinho grande, hein? Então vamos que vamos. Sem perder tempo. Porque são oito pontos, velho. Mas ela é totalmente diferente, né, rapaziada? Então o vídeo de hoje vai ser curtindo essa rota nova. Deixa eu... Já... Zica do bagulho já. Já acende a luz aqui. E a gente começa aqui do nosso lado direito, não é? Deixa eu só abrir o mapa. Opa. Não é o lado direito, não. O lado direito é o oitavo, que é o último ponto. A gente vai pro nosso lado esquerdo, hein? Ah, é. Tanto que a bolinha ali é amarela. É a bolinha do próximo ponto, né, rapaziada? Já tava dando bobeira. Nossa, eu perdi acho que uns sete minutos de gravação aqui. Porque eu tive que dar aquela volta, rapaziada, que eu mostrei pra vocês. Tenha isso, hein, mano? Nossa, que voltinha tensa. E deu uns lagzinhos na cidade lá. É... Foi bem cabuloso. Esse vídeo aqui eu acho que ele vai ser um pouquinho maior. Porque a gente tá com mais trânsito. A gente tá com oito pontos aqui na nossa rota. Então vai ser um vídeo bem extensozinho, viu? Mas vamos que vamos aí. Qualquer coisa, eu termino o vídeo e aí a gente continua a nossa rota no próximo. Se eu ver que vai demorar demais o vídeo. Eu não gosto de fazer vídeo grande, rapaziada. Eu já falei pra vocês. Então, se eu achar que isso é necessário, a gente corta e continua no próximo episódio. Fimesa! Então vamos aqui e vamos. Aqui é o nosso primeiro ponto. Aqui. Abaixar e abrir as portas. Vamos lá. Church Street. Essa rota aqui foi bem grandinha que eu fiz, né, mano? Eu não precisava disso tudo também. Beleza. E você. Volta pra câmera de dentro. Suave. O que a gente tem que prestar atenção, galera, é com sinalização, radar, essas coisas tudo. Porque, mano, levar multa e aí depois ficar descontando aí do dinheiro nosso da empresa é foda, velho. É que a gente não consegue investir, né? Não consegue comprar mais ônibus no futuro. Acho que também tem o salário dos motoristas. Tem uma pá de coisa. Então, vamos tomar cuidado aí. Eu tô rodando em média 22, 24 FPS o jogo gravando. E quando eu tava rodando sem tá gravando, eu tava com 28, 25, 30. Então, galera, podem ficar tranquilos que eu acho que não vai ter como eu melhorar muito, não, o jogo em relação a FPS. Porque se nem sem gravar, que pesa muito, o jogo ficou muito top no meu PC, então não vai ter como mudar muito. A não ser que eu diminua algumas coisas, tipo quantidade de carros, diminuir a visibilidade, sei lá, a resolução. Mas a resolução eu não vou mudar, não. Vai ficar 1080p mesmo, senão vai ficar muito ruim. Então, vamos que vamos seguindo aí na nossa rota. Top, top. E, galera, caso eu termine o vídeo daqui a pouco, que vai ser bem provável, continuem assistindo o vídeo no terceiro episódio, que a gente vai tá continuando esta rota aqui. Beleza, rapaziada? Vamos fazer essa parada aqui, ó. E vamos ficando por aqui. Galera, eu agradeço muito a todos vocês que assistiram até aqui. Por favor, não se esqueçam do like, do comentário, compartilhamento, qualquer coisa, porque ajuda muito na divulgação do vídeo. E me incentiva a fazer vídeos e dar aquela ajudinha no canal agora que tá no início. Beleza, rapaziada? Vou ficando por aqui. Até o próximo. Valeu. E eu fui! E aí E aí E aí E aí